E a história de hoje na nossa coluna Ressignificando a Vida é em homenagem às mães, até porque no último domingo comemorou-se o Dia das Mães. Você já ouviu falar em Thomas Alva Edison, um inventor norte-americano que nasceu em 1847 e viveu até 1931, ele é considerado talvez o maior inventor da história. Ele sozinho tem mais de 2.300 patentes em seu nome. Ele, por exemplo, é o responsável pela invenção da lâmpada elétrica, do fonógrafo, que foi o primeiro aparelho para gravar voz e emitir som, o cinematógrafo, que deu origem aos equipamentos de cinema que hoje nos encantam. Enfim, Thomas Edison ajudou a mudar o mundo. A história que eu quero contar, ela não é confirmada, não há uma fonte dizendo se ela aconteceu ou não. Mas independente de ter sido fato ou apenas uma história inventada, eu tenho certeza que ela é inspiradora. Conta essa história que certa vez Thomas Edison, depois da sua mãe tê-lo matriculado numa escola, e ele tinha poucos anos, sete ou oito anos, certa vez Edison voltou da escola com uma carta. Ele não sabia ler ainda, ele não sabia o que estava na carta. E ele entrega para sua mãe dizendo, o meu professor pediu para te entregar. A mãe lê, chora, se emociona, e o filho pergunta o que está escrito na carta, e ela então narra para ele. Senhora, o nome dela era Elliot, o sobrenome, cara, senhora Elliot, seu filho é um gênio. E esta escola é pequena demais para poder oferecer a ele o necessário para a sua grandeza. Por favor, nós não temos professores tão qualificados para acompanhar a grandiosidade desta criança. Ensine você mesmo, em casa. Então, Thomas Edison passa a ser educado pela sua mãe. E ele se transforma num inventor que eu mencionei. Uma pessoa que ajudou a mudar o mundo, graças ao apoio da sua mãe. Muitos e muitos anos depois, Edison, já um homem bem sucedido, um grande inventor reconhecido, sua mãe havia falecido. E ele então passa a mexer nos pertences, para se desfazer daquilo que não tinha mais necessidade. E ele encontra a tal carta. Ele se recorda que aquela era a carta da infância. E ele abre. E quando ele lê, ele não encontra aquilo que a mãe disse, que o professor escreveu. Ele encontra o seguinte texto. Cara senhora Elliot, o seu filho tem problemas mentais. Ele é muito burro, ele é incapaz de aprender qualquer coisa. Por conta disso, nós não queremos mais ele na nossa escola. Naquele dia, Edison chorou copiosamente por horas. Porque ele percebeu o valor da sua mãe na sua formação. A mãe de Edison nunca deixou que ele não acreditasse em sua capacidade. Mesmo quando, aos 12 anos de idade, por um acidente, ele perdeu parte da audição. Ele perdeu a audição de um dos ouvidos. Ainda assim, a mãe esteve do lado dele, sempre o apoiando. Thomas Edison hoje é diagnosticado como alguém que era portador de dislexia. Uma condição do cérebro. Eu sou disléxico. O disléxico tem dificuldade de aprender da maneira convencional. Ele precisa de formas diferentes para desenvolver a sua genialidade e criatividade. E geralmente um disléxico é muito inteligente. Só que inteligente de uma forma diferente. A mãe de Edison entendeu, mesmo sem, na época, existir o diagnóstico da tal dislexia, ela entendeu que o filho precisava de uma atenção especial. E ela, como mãe, jamais deixou de acreditar no seu filho. Jamais deixou de apoiá-lo para que ele encontrasse o seu caminho. E aí a pergunta que eu te faço, independente de você ser mãe, de você ser pai, ou de você não ter filhos, a grande pergunta aqui que eu te faço é como você interage com as pessoas ao seu meio e qual é o teu papel? Você é aquele que estimula? Você é aquele que apoia? Você é aquele que engrandece mesmo as pequenas virtudes de quem está ao seu redor? Ou você é aquele, como o professor de Edison, que não consegue enxergar a grandiosidade de pessoas, às vezes diferentes, às vezes incompreendidas, mas que podem, da sua maneira, contribuir para o mundo, para que o mundo seja um mundo melhor? Você é um incentivador? Ou você está mais apegado às críticas? Pense nisso. Pensemos no exemplo da mãe de Thomas Edison, porque se ela não fosse a apoiadora que foi, talvez nós estivéssemos ainda na escuridão, sem a lâmpada elétrica. Muito obrigado, fique com Deus e muita luz. E faça a luz na vida dos outros. Até mais.